O Cristiano, esse gato que eu comprei daquele amigo teu, que eu dei uma nuvia e voltei 250. Aquele rapaz que tu falou que é cigano, amigo teu. Que raça que é ele mesmo, ele falou que é gato de raça, assim, amei? Rapaz, eu tô ficando preocupado, esse gato tá crescendo demais e ficando assim nervoso, agressivo. Não como rato de jeito nenhum, tá comendo as minhas galinhas, meus frangos. E ontem ele pulou na minha soga, moço. Minha soga vinha vindo ontem com uma bacia de manga na cabeça, moço. Esse gato escondido dentro de uma moita de capim santo. E ele pulou no pescoço dessa velha e fez E a velha então